De jeito nenhum use esse avatar no Roblox Roblox simplesmente vai acabar com os R6 E se você tentar simplesmente colocar esse avatar R6 Você vai morrer Mas pera aí que eu vou explicar melhor o que que tá acontecendo E aí seus lindos Como eu disse, é isso mesmo que vocês viram no início do vídeo Basicamente é o fim dos R6 Mais ou menos Vocês vão entender que eu vou explicar tudo o que tá acontecendo nos últimos dias Basicamente pessoal, se você gosta dos R6 ou usa o avatar R6 Você pode ter alguns problemas ou nunca mais conseguir jogar no seu Roblox Ai Mica, meu Deus, e agora? Eu não acredito A gente não vai mais conseguir jogar com o R6 E a resposta é sim Na verdade isso já tá acontecendo E tem até mesmo alguns jogos que quando você tenta entrar Ele simplesmente morre Se você estiver usando o avatar R6 E pra você entender Eu vou estar mostrando depois pra vocês Dentro de um jogo Como é que isso tá acontecendo Mas antes Deixe seu like e se inscreva no canal Então pessoal Tudo isso começou lá no Twitter Quando o usuário Lucas acabou postando sobre isso Olhem só pessoal Ele escreveu assim Estão basicamente pessoal Matando os R6 Olhem só o vídeo que ele postou Ele postou aqui Ele andando de boa ali com o personagem R6 dele E simplesmente esse menininho morreu do nada Ai beleza né Ele achou meio estranho Mas continuou E ai do nada ele morre E ai ainda tem outro cara aqui que também morre Gente É sério É muito estranho isso Gente Vocês podem perceber que ele não deu reset Não deu nada Ele simplesmente anda aqui Tá no natural disaster E ele morre pessoal E aqui pessoal Ele ainda fez um comentário Eu vou traduzir pro português Pra ficar mais fácil Da gente tá entendendo Se você se juntar A sobrevivência dos desastres Né Que seria desastres naturais Com o R6 Tá tendo um bug Que tá meio estranho Onde você morre aleatoriamente Até onde eu sei Isso afeta Na sobrevivência E aos desastres naturais E ainda ele colocou aqui ó Um bônus Se você cair no vazio com R6 Você não respalna Sério galera A gente vai ter que tá testando Se isso realmente tá acontecendo Então vamos tá entrando lá no natural disaster Entender um pouco melhor Se esse bug realmente existe Ou se é só uma brincadeira Ei Você gosta de filmes Séries Animes Ou desenhos Então você tem que conhecer A Yostine Você consegue assistir filmes Que acabaram de sair do cinema No conforto da sua casa A Yostine É o melhor aplicativo De filmes e séries E o melhor de tudo É que tem vários canais 100% gratuitos Pra você assistir O que você tá esperando? Deixe esses apps pagos de lá Que vai varir o Cine O link vai tá no primeiro comentário fixado E na descrição do vídeo Mas antes a gente vai tá pessoal Mudando a nossa avatarzinha Para o personagem R6 Ok? Eu vou ensinar pra vocês Como faz isso Você vai vir na parte Da sua customização Bem aqui E agora A gente vai ter que vir Na opção de corpo E cabeça Que seria head body Vai tá arrastando aqui Na parte da building Que seria na parte ali Da construção Se você baixar aqui Você vai ver a opção R6 e R15 A galera usa muito R15 Mas vamos tá mudando aqui Para o R6 Podem perceber que ela fica Mais durinha Ela fica mais paradinha Meu Deus É muito diferente Agora sim a gente consegue Tá entrando no nosso jogo Tá pessoal Já entrei Nem esperei terminar De carregar o jogo Porque eu não sei Quanto tempo demora ali Pra gente tá indo de F Então eu vou tá esperando aqui Pessoal Alguns segundinhos Fazer igual o menino fez Ficar andando pelo mapa E nem vou cortar o vídeo Porque eu quero ver Se realmente funciona Pra vocês não acharem Que eu simplesmente Cliquei ali Pra tá resetando Vamos ver se vai dar certo Esse negócio né gente Eu achei meio estranho Olhem só gente Lá tá todo mundo jogando Só eu aqui só Tô esperando Não Eu não sei quanto tempo Meu Deus Eu ia falar Não sei quanto tempo demora Mas eu já percebi A gente morre do nada Cara Ah não acredito Gente Vocês podem perceber Que eu não cliquei Porque se eu tivesse resetado Eu teria que ter clicado aqui Ó Clicar no botão de reset E obviamente Não foi isso que eu fiz E isso pessoal É muito ruim Principalmente no Natural Disaster Porque é um jogo Que você não pode Ficar morrendo toda hora Porque se você morrer Não tem nem como jogar Porque você não vai perder Porque você não consegue sobreviver Você vai perder Porque simplesmente O jogo tá bugado Caraca Isso é muito ruim Olha lá o menino Gente Todo bugado Olha Morri Que isso gente Olha só como eu morri Toda estranha Tá pessoal Eu realmente O Natural Disaster Ele tá com esse bug E ainda não resolveram Eu não sei porquê Mas eu quero tentar Entrar no jogo Pra gente tá testando E ver quanto tempo A gente fica viva Vamos lá Entrar dentro do mapa E vamos ver se aqui Também a gente Acabar indo de F Eu acredito que sim Então ó Vamos fingir que eu tô Jogando de boa Ai vou tentar Sobreviver aqui Na paz Andando aqui ó Vocês podem ver Que eu não tô tomando dano Tá pessoal Tô só andando mesmo Será que a gente também Vai tomar dano Morrer Meu Deus Ah gente Isso é muito ruim Não dá pra ficar usando Mais o R6 Olhem só gente Aí você obviamente Reseta lá pro início E pessoal Como eu disse lá no início Lá no post do Lucas Ele disse também Que se a gente tentasse Se jogar aqui no Void A gente estaria Meio que tipo No respawn Vamos testar Vou tá me jogando aqui Uhul Tá eu morri Ok Eu não sei se eu morri Meu Deus Tá calma Aparentemente tá normal gente Vou tá testar de novo Vamos ver Vamos tentar se jogar Um dois três e Vamos ver se eu vou Realmente ficar infinita Não O meu tá morrendo direitinho Gente Acho que esse bug Agora já não está Mais funcionando Mas é A galera Tem gente que falou Que tá acontecendo isso Então pessoal Tenta entrar E no Natural Disaster E faz esse teste Dos dois bugs Será que você vai também Ver que tá acontecendo A mesma coisa E isso acaba trabalhando Demais né A jogabilidade Porque você não tem Nem como jogar Tá vou tentar Pular mais uma vez Um dois três e Uhul Agora demorou Mais um pouco Mas morreu também Gente Vê se esse bug aí Também tá acontecendo Com vocês Pra mim tá tudo tranquilo É pessoal Vocês viram que Infelizmente Esse bug tá acontecendo Isso é muito ruim Porque pode ser Que outros jogos Estejam tendo O mesmo problema Eu não sei se é só Um problema Do próprio desenvolvimento Do jogo Do Natural Disaster Mas é estranho Porque foi de uma hora Pra outra Ou se realmente Tá sendo fim Dos R6 Eles pretendem Tirar o R6 Do Roblox A gente ainda Não tem muita certeza De nada Mas o que a gente Sabe É que é bom Evitar você usar O R6 Em outros jogos Porque isso vai Acabar te atrapalhando Eu não sei se existem Em outros jogos Eu vou ficar de olho Aí Se você já tentou Entrar em outro jogo E aconteceu o mesmo bug Coloca aí nos comentários Pra gente poder Tá avisando a galera Também Mas o ideal É você evitar De usar os R6 Mesmo Pra que não haja Mais nenhum problema Então pessoal Vocês gostaram Desse estilo de vídeo É um vídeo Um pouco diferente Do que eu tô acostumada A trazer Eu gostei bastante De trazer notícias Também E espero muito mesmo Que vocês tenham gostado Desses vídeos E comenta aí O que você achou Desse formato Se vocês gostarem Bastante Eu posso até mesmo Fazer outros vídeos Com mais assuntos Aqui de Roblox Então pessoal Esse foi o vídeo Espero que vocês tenham gostado Um super beijo Até o próximo vídeo E tchau tchau E tchau